Bem-vindos a mais um podcast Distrito K9 e hoje, Ricardo Texto aqui, proprietário do Canil Vale dos Carcarás, me ajudando a entrevistar o nosso querido Hugo Ribeiro, proprietário do Canil HR, que tá aqui presente com a gente hoje aqui. Hugo, seja muito bem-vindo, se apresente a Distrito K9. Valeu, meu irmão, obrigado pelo convite aí, muito feliz de estar aí com vocês, parabéns pelo projeto. Então, a gente tá aí mexendo com os cães de detecção desde 2003, né, quando foi ali que a gente iniciou essa jornada, né, então já estamos aí com 20 anos dedicados ao trabalho com cães de detecção, a cães de polícia, não só cães de detecção, cães de polícia em geral, né, a seleção, a treinamento, a gente abriu a empresa de fato ali por volta de 2006, 2007, antes a gente tocava isso meio que em casa, depois que a coisa foi acontecendo, tá lá naquele local que vocês já conhecem, no mesmo local aí já tem quase 13 anos, estamos lá com a equipe boa, trabalhando, fornecendo cachorro aí no Brasil inteiro, e é isso, meu irmão. Excelente, meu irmão, seja bem-vindo. Como que surgiu esse interesse seu pra treinar cães, antes mesmo da história da empresa, de onde saiu isso? Ricardo, é o seguinte, irmão, eu me lembro, cara, que ali pelos anos 2000, eu lembro de assim, uma cena que ficou gravada na minha cabeça, né, eu fui, foi no escritório onde o meu irmão trabalhava, ali no centro de Goiânia, e passei numa banca de revista e comprei uma cães e cia. Cães e cia. É, e ali eu comprei e fiquei lendo, vendo sobre cachorro, sempre tinha alguma coisinha ali sobre cães, né, e eu me lembro que a gente, eu comprei, fiquei aprendendo a treinar, comprei livro de adestramento e treinava o meu cachorro só, né, e pagava até um adestrador pra treinar um dos meus cães. Só que em 2002, eu conheci aquele sujeito do Canil Caraíbas, Heitor Pires, fazendo inscrição do vestibular, né, e ele tava com a camiseta do Caraíbas ali, e ali a gente começou a trocar uma ideia, e coincidentemente a gente caiu na mesma turma ali em 2000 e no 2002 mesmo, no final do ano, né, e aí o Heitor já tinha o Canil e me convidou pra treinar, treinar cachorro, treinar cachorro de obediência, tinha uns clientes na rua e tudo, ele falou, bicho, eu não vou na rua, não atendo residência, você não quer ir lá treinar e tal, a gente faz uma parceria, e ali eu comecei com o lance de treinar cachorro de fato, né. Seria treinamento pet mesmo. Treinamento pet, né, treinamento pet, só que já nesse início, cara, eu não era uma coisa que eu curtia muito fazer, sabe, não curtia mesmo de fazer. E ali eu fiquei acompanhando as revistas Cães e Cia, em 2004, cara, em 2004 eu comprei uma Cães e Cia e tinha uma propaganda da Iupetite, não sei se vocês lembram, que era do Kleber Dobroca lá em Rio Claro, e aí ele tinha uma propaganda de um seminário que ia ter de KNPV, sobre a técnica de KNPV, a seleção de cães de polícia, eu falei, cara, que massa, isso aí deve ser muito doido, né. Queria ir lá fazer essa porra, mas na época quebradão, não tinha nem uma bicicleta véia, né, e aí eu tive que alugar o Heitor pra ir lá, né, ele não queria ir de jeito nenhum, só queria ficar lá com os pitszão dele lá. Aí eu aluguei e tal, pá, aí ele convenceu o doido de ir, a gente ligou lá, deu certo, e ali começou a história, né, que a gente foi num seminário e foi um seminário legal e tudo, eu acho que o mais engraçado dessa, depois até o Heitor pode contar isso melhor pra vocês, eu acho que o mais engraçado foi a gente chegando todo empolgado, falando dos cachorros de detecção, e o Evânio, um maluco lá de Goiânia que treinava os cachorros, dando aula pra gente, como que treinava um cachorro de detecção, e até fez um exemplo lá com o cachorro do Heitor, depois vocês perguntam isso aí pra ele, e aí logo em 2000 e, pra não alongar muito, falar de todo o seminário, eu acho que depois em 2005, porque esse, o primeiro foi em 2004, no final de 2004, e aí depois esteve o do Ken, né, do Ken Leak, líder da aula da Unvon Leak, que foi em 2005, eu acho que ali foi um divisor de águas, onde a gente se deu conta realmente de que ali era uma oportunidade de negócio, né, que o Ken tem uma visão, ele não é só um treinador de cachorro, ele tem uma empresa muito grande, né, e a gente pegou aquela visão dele ali de venda, de seleção de cachorro pra polícia, eu acho que ali que começou a decolar a ideia mesmo de cachorro de polícia ser uma realidade nas nossas vidas, né. Foi aí que nasceu a ideia da empresa em si, de começar a vender cães. Foi ali que nasceu, porque quando voltou de lá, quando eu voltei de lá em 2005, sei lá, a gente ficou na fissura de achar cachorro pra treinar pra detecção e tal, mas era muito difícil, né, ninguém falava muito nisso. Na verdade a gente era taxado meio que como maluco, né, por fazer isso, porque isso era uma coisa muito fechada pras polícias, né, ninguém, esses dois retardados aí que mexem com cachorro de polícia, isso não é, os departamentos mesmo treinavam seus cachorros, então nem que tu achava a gente meio de maluco, né. Paisando se metendo no meio da história da polícia. Paisando se metendo, só que a gente tinha o quê? Tinha a parada do quem, né, o quem comprava, sempre comprou os cachorros lá do Caraíbas, e aí a gente tinha essa oportunidade, se a gente treinar e conseguir os cachorros, a gente passa pra ele, né, e aí a gente começou a correr atrás disso, né, só que assim, sabe as proporções do que a gente fazia antes e do que a gente faz hoje, né, antes era tipo assim, era alguma coisa que a gente tava tentando ver se ia acontecer, né, não hoje, hoje é um negócio consolidado e tal, né. Mas antes a pegada era essa, era procurar cachorro e aquela parada assim, o que a gente aprendeu na época não era a técnica que a gente usa hoje, né, era a linha de raciocínio era a mesma, mas a gente não tinha o nível de qualidade de treino que a gente tem hoje, né, mas a gente já era inovador na época de fazer isso, na época que ninguém fazia na verdade, né, só quem treinava cachorro pra polícia era a polícia, né, e aí tinha dois retardados aí no meio correndo atrás e tentando vender cachorro e não vendia cachorro, dava pra cachorro pra departamento, vendia por dois mil e tentando fazer a coisa acontecer, né. E ali começou a história, né, aí a parada flui pra vinte anos aí de história, né, mas foi mais ou menos aí no início. Iogo, qual que é a diferença de treinar um cachorro pet e treinar um cachorro de polícia? Cara, são dois mundos completamente diferentes, né, enquanto você tá no mundo pet, o cara que é um cachorro obediente em casa, né, que não destrói a casa dele, que não pula na família, que não sai com o portão aberto, que não sobe no sofá, que não late, que não, que fica ali cumprindo a missão, né, e o cachorro de polícia, na verdade, ele tem que ter muita atitude, né, e se você põe muito controle, você quebra a atitude dele, né, e aí são cães opostos, né, um você tá ali, você quer calmo, o outro você quer um cachorro mais ativo, que tem um impulso forte por brinquedo, afinal você vai treinar pra detecção, ou às vezes um cachorro firme, você também vai treinar pra proteção, por ser um cachorro de duplo emprego, né, então são dois mundos completamente diferentes, o treinamento é diferente, quando a gente fala só da obediência básica, senta, deita e fica, ok, é a mesma coisa pra todos, mas os níveis de atitude, a forma de interagir com eles são totalmente diferentes, né. E como é que a gente faz pra encontrar esses tipos de cachorro? Você tava falando aí do tempo passado, como é que era pra encontrar esses cães antigamente? Hoje parece que se tornou um pouco mais fácil... Eu acho, ô Ramos, o que mudou na verdade, cara, é o contato que a gente tem hoje, né, hoje por exemplo, você pega e a gente fez uma movimentação muito grande no mercado esses últimos dias pra atender, tentar atender um contrato, então a gente falou com 300 pessoas ali num período de 10 dias, né, antigamente você não tinha contato de ninguém, você não sabia ninguém que tinha cachorro pra isso, ninguém falava nisso, né. Hoje a gente tem o digital, né, que é o Instagram, que ajuda muito, né, a gente tem uma movimentação muito grande lá, então eu falo sempre o seguinte, o povo fala assim, por que é isso que você perde tempo com essa porra desse Instagram, né? Cara, ali eu tenho quase um estádio de futebol cheio de gente me vendo todo dia, falando todo dia comigo, então ali na hora que eu mando um anúncio querendo comprar um cachorro, eu tenho 17 mil pessoas vendo isso, entendeu? Então facilita pra você encontrar, hoje a gente conhece a maioria das pessoas que trabalham com esporte, conhece gente da polícia no Brasil inteiro, então isso facilita muito pra você encontrar os cães, né, coisa que antigamente a gente não tinha contato, como é que você ia ligar pra um polícia, né, não te dava nem a... a gente era motivo de chacota no final, quando a gente começou ali nos primeiros seminários, depois você se fala com o Heitorio, os caras tiravam a gente de tempo, na verdade, no início, entendeu? Depois a gente ligava pra saber se a gente ia lá, né, mas no início foi muito difícil, tanto pra assim, pra entrar no mercado, quanto pra conseguir os cães, entendeu? E se você pensar bem, no início a gente conseguia muita pouca quantidade de cachorro, né? Encontrava uns labradorzinhos aqui, outro ali, encontrou um malho muito ruim, eu e o Heitor teve que fazer uns mix ali pra conseguir uns dog, e aí depois que as coisas foram acontecendo, os lances dos... os primeiros malinois que a gente teve veio daqui de Brasília, que era da linha de sangue do Adalto, né, então assim, a coisa foi bem devagar no início, mas como tudo, né, quando tá começando, realmente é sempre muito difícil, né? Mas eu acho que não mudou muita coisa, mudou é que hoje a gente tem muito contato, isso que eu acho que faz toda a diferença, e não só aqui, né, a gente tem contato, a gente conhece a gente no mundo inteiro, né, então você precisa de cachorro hoje, se tiver tempo razoável, a gente consegue encontrar esses cachorros em qualquer lugar do mundo, né? E você falou aí do Instagram, Hugo, você sem dúvida é um dos caras que mais tá bombando aí atualmente na questão das redes sociais, e você tem um canal no YouTube também, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, como que é essa dedicação a essas redes que dão muito trabalho, né, pra serem mantidas, gerar conteúdo, e o que que você já notou de retorno pra você desse trabalho das redes sociais? Cara, é o seguinte, o YouTube, pra vocês procurarem lá, arroba o Ribeiro Ramos, vocês vão encontrar, é um canal que eu tenho tentado me dedicar, infelizmente é muito difícil, porque você tem que produzir, você tem que fazer uma linha de editorial pra você gravar, você tem que gravar, você tem que editar, tudo ficava por minha conta, então é muito difícil fazer, e eu confesso que eu não tive a persistência ainda de me engajar nesse projeto, mas o Instagram já tem alguns anos que a gente se dedica, e eu acho que o Instagram é diferente do YouTube, por quê? Porque o Instagram ele não te remunera por views, por likes, essas coisas, né? Mas ele é uma plataforma onde você expõe seu trabalho, então aquele é uma máquina de fazer dinheiro, pra mim é uma coisa que eu zelo muito é meu Instagram, por quê? Porque ali eu vendo seminário, ali eu vendo cachorro, eu compro cachorro, eu vendo curso online, eu vendo produto, né? Então tem que ter uma dedicação, né? E não é só dedicar, é saber o que você vai fazer lá, né? Porque como tudo, como treinar cachorro precisa de técnica, você também mexer no Instagram você precisa de técnica, você precisa estudar o mínimo possível ali, né? E hoje o Instagram é uma das plataformas que mais me rentabiliza. Não, ele não me paga diretamente, mas indiretamente, através da captação de cliente, é uma máquina de fazer dinheiro, com certeza, entendeu? Eu posso te falar hoje que eu, sem mediar, que hoje talvez uns 70% dos meus clientes vem do Instagram, entendeu? Mas tem que ter uma dedicação, tem que estar diariamente postando, gerando conteúdo, né? É o que eu falo, ali é como se fosse uma loja, eu tenho 17 mil pessoas passando a porta da minha loja todo dia. Lógico, o Instagram não entrega pros 17 mil, ele entrega pra uma porcentagem desses 17 mil. Porém, se eu quiser ir lá e falar, Instagram, toma aqui, ó, um tanto valor, me entrega pra todo mundo agora, ele vai entregar. Me entrega pra as últimas 90 pessoas que passou na minha página, ele vai entregar, entendeu? Então, as pessoas, elas não têm ideia da relevância que tem uma rede social. Eu já aprendi um negócio, cara, Instagram, rede social é o seguinte, ali só tem dois tipos de pessoas, que estão vendendo e os que estão comprando. Você decide qual que é. Eu decidi que eu tô vendendo, eu não perco meu tempo com aquela porra, não, velho. Eu entro lá, faço as minhas postagens, pá, pá, pá e sai fora. Porque aquele ali consome o tempo. Mas eu posto pra quem? Pra quem tá consumindo o tempo. Uma hora ele tá me vendo ali todo dia, o Hugo do Caninho H.E., o Hugo do Caninho H.E., o Hugo do Caninho H.E. Uma hora ele resolve lá e comprar meu produto, uma hora eu convenço ele de fazer um seminário comigo, uma hora é um polícia que se convence que o departamento dele tá precisando de um cachorro e ele não vai comprar a policitação, ele compra direto de mim. Então, cara, é uma máquina de construir, é o nome da marca, com certeza. É um lugar de construir o nome da marca. Pegando esse gancho aí do Instagram, qual foi a sacada que você teve, que virou a chave pra você entrar de cabeça mesmo nessa questão da rede social e perceber essa questão da loja aí que você falou? Cara, eu acho que, na verdade, a gente sempre se deu muito conta do que é uma rede social. Porque a gente tá nessas redes sociais desde a época de Orkut, né? O que foi acontecendo, é pra você pensar bem, a gente tem canal do YouTube, cara, antigão. É porque eu perdi senha dele e não consegui voltar, mas a gente tinha uma outra ideia. Qual que era a ideia antes? A gente fazia um treino e postava lá. Isso não era conteúdo, era só um treino. E hoje, quando você pensa com a visão de conteúdo, tem que ser, a abordagem tem que ser totalmente diferente. Então, quando entrou o Instagram, a gente fazia umas postagens ali, mas não coisa muito relevante. Depois que eu entendi a sacada do que você precisa fazer lá, né? Lá você precisa de gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo. Porque o Instagram, o que que acontece? Você traz o cara pra sua base. Você capta o cara. E aí você vai aumentando o nível de consciência de que ele precisa de alguns dos seus serviços. Só que você traz ele com algum tipo de conteúdo e depois você vai fazendo outro conteúdo pra engajar ele mais. Até um ponto que ele chega, que ele tá pronto pra comprar. Entendeu? E a hora que você lança produto, tanto físico, né? De produto da nossa loja, quanto produto digital, que é o caso do nosso curso online, né? A própria venda de curso presencial. Então, assim, a gente se deu conta disso, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Assim, a gente tem, se você for pegar nosso Instagram assim, ele tem postagem diariamente, né? Só que hoje a gente tem a visão de quê? De fazer isso como uma forma de conteúdo. Gerando conteúdo. Gerando conteúdo, lógico. A gente não consegue fazer isso o tempo todo. A hora você posta alguma coisa de venda, alguma coisa de alguma coisa que aconteceu ali que não é um conteúdo. Mas às vezes você tá reforçando a marca, às vezes você tá gerando conteúdo. Você tem que aprender isso aí, tem que estudar. O Instagram você tem que estudar e jogar de acordo com o que a galera entenda o que você quer ali e tentar captar cliente, né, cara? Eu acho que essa é a ideia do negócio. Eu fico empolgado com o teu Instagram, né? Eu gosto do lifestyle que você bota lá. De manhã cedo, aquele cafezinho. Mas tem muita coisa que as pessoas não sabem, Hugo. Me conta como é que é o dia a dia do Canil HR. Cheguei no Canil HR, as coisas funcionam dessa forma. Me fala como é que é o teu dia a dia. Cara, o meu dia a dia, na verdade, as coisas que eu não amo é levar minhas meninas no colégio, né? Ter essa participação com elas. Quando você tá ali firme, você ainda vai na academia e tal. Parece que não, né? Mas eu tô bem malhado. Enfim, chega no Canil, a ideia é o quê? A galera já tem os seus afazeres. A gente tem o menino do escritório, o Daniel, que tá lá no escritório, que é respondendo e-mail o dia inteiro, é mandando o orçamento o dia inteiro. As pessoas não entendem que a gente trabalha com serviço público, né? A venda dos cachorros pra polícia é serviço público. Então, você tem cliente lá que às vezes tá 5 anos de pentelhando com o orçamento. Já fez o orçamento 20 vezes. Só que você tem que continuar com ele ali porque é processo demorado e tal, né? Então, tem essas partes de orçamento, de olhar site pra ver que questão de listação a gente mexe com venda de produto. A gente tem o menino da limpeza, chegou, tratar dos cachorros, limpar, começar a fazer o manejo dos cachorros. A gente, como treinador, é olhar a ficha, ver qual cachorro que precisa treinar, ver qual é o cliente que tá pra vir. É treinar os cachorros que estão prestes aí pros testes. É avaliar vídeo, é receber vídeo, analisar vídeo de cachorro que tá pra entrar pra gente comprar, entendeu? É fazer viagens, é organizar com os fornecedores, ver uma quantidade de cachorros, sair, visitar esses fornecedores, testar os cachorros deles, né? A ideia é essa, é receber os polícias que estão lá. Hoje a gente tem uma movimentação muito grande de departamento de polícia no nosso canil. Então, assim, é muito difícil passar uma semana sem algum departamento lá que vem pra seminário, que vem pra fazer a seleção do cachorro. A gente tem um alojamento lá muito bem feito pra eles ali, com a estrutura muito boa, né? Então a gente tá com essa turma lá, então a gente tem que acompanhar os testes, a gente tem que estar no seminário, tem que ministrar o seminário. Então essa é mais ou menos a rotina que a gente segue ali, entendeu? É uma rotina, de fato é uma rotina. O trabalho do canil HR se estende a fora do canil também, quando tá selecionando os cães. Como é que é esse processo de seleção desses cães, do treinamento deles, quanto tempo leva? Como é que isso funciona até que esse cão chegue num departamento de polícia? Hoje a gente tem algumas etapas, né? Primeira coisa é ter contato da galera, né? É ter uma rede de contato, conhecer o pessoal que tá envolvido no meio. Segunda coisa é receber os vídeos, a gente tem que fazer uma pré-análise dos cães que estão pra chegar pra gente. Porque o cara que tá vendendo, o cachorro dele é bom, entendeu? Não, o cachorro é bom, ele gosta da bola, ele é sociável e tudo. Aí você fala, beleza, eu tenho os vídeos já, que é padrão, eu mando pro cara e falo, beleza. Tá aí o vídeo grava próximo disso aí, o mais próximo disso aí. O cara vai lá, tenta fazer, normalmente são umas bostas de vídeo, o cara grava na mão ali, você vê mais a grama do que o cachorro. Mas enfim, você tem uma noção de o que é o cachorro do cara. E ali você vai analisar, você vai pedir mais vídeos, você vai ver se realmente compensa, sei lá, e deslocar pra ver esse cachorro, entendeu? E aí, beleza, se a gente viu o que é, a gente tenta marcar uma viagem onde a gente consegue passar e ver todos os cachorros. Pô, chega lá, a gente vai fazer os testes pertinentes, ver a segurança do cachorro, ver se o cachorro tem bons impulsos, né? Ver se o cachorro tem algum tipo de medo, essa questão de segurança, ver questão de saúde, analisar a documentação do cachorro, né? Se a gente gosta do cachorro, tem cachorro que você bate o olho e fala, é top de linha, pode comprar sem medo. Mas a maioria dos cachorros você tem que pegar, levar, fazer os testes lá no caninho. A galera não perde muito tempo com esse cachorro, o cara às vezes joga esse cachorro lá no fundo do quintal dele, lá e não mexe. Ele só quer te cobrar caro, mas fazer, pegar, mexer, põe uma guia, põe algum tipo de exercício, ensinar ele a correr atrás da bola, ensinar ele a usar o nariz, é muitos poucos treinadores que fazem, né? Então a gente tem que ir lá e tem que ter um olho clínico pra saber identificar se aquele cachorro, mesmo sem treino, é um bom cachorro pra ser usado do trabalho, né? E a maioria dos fornecedores não faz nem chapa dos cachorros, nem cartão de vacina o cara te entrega, pra você ver o nível que é. Lógico, não tô generalizando, mas boa parte é assim. Então a gente tem que ir fazer esses testes, hoje a gente tem uma opção de que? De realizar esses testes, fazer esses testes através de vídeos, tentar se certificar se é um bom cachorro e pedir as garantias pro cara e pagar um transporte pro cachorro até o caninho. Dependendo da região do Brasil, não compensa, sei lá. Quando a gente fala São Paulo, Minas, aquele eixo ali, né? É até mais fácil da gente fazer uma viagem e conseguir encontrar vários cães pra serem testados. Agora quando a gente fala Norte, Nordeste, pode mandar os cachorros vim de van que é melhor. Mas aí você tem um risco, né? De você não estar vendo o cachorro. Quando você viaja assim, quais são os testes que você costuma fazer com esses cães? Pra dizer, esse eu vou comprar, esse eu não vou comprar. Cara, eu particularmente faço o seguinte teste. Primeira coisa, eu gosto de ir lá e pegar o cachorro. Eu não gosto que o cara chegue e me entregue ele na guia. Eu preciso ver se o cachorro primeiro é um cachorro seguro. Eu posso chegar no caninho e me deparar com um cachorro que corre pro fundo do caninho. Ele já me dá uma informação. Não quer dizer que eu reprovei ele, mas me dá uma informação. Pode ser que eu chegue no portão do caninho e ele tenta me agredir. Já é uma informação que eu tenho. Não quer dizer que ele vai querer me matar. Mas eu já tô vendo que pode ser inseguro ou pode ser extremamente reativo. Ok, peguei o cachorro. Primeira coisa, é assim, a maioria dos cachorros eu te falo. Na hora que eu pego na guia que joga uma bola na frente dele, eu posso te garantir que 60, 70, talvez até mais, uma porcentagem maior disso, fica nesse teste. Jogar a bolinha a 2 metros de distância dele. Por essa intensidade do cachorro ir lá e pegar essa bola, ele já me conta muito sobre ele. Um cachorro que se jogar a bola a 2 metros, ele não vai com toda a energia do mundo pra pegar essa bola, você já olha pra ele e fala assim, isso aqui tende a não ser um bom cachorro. Ok, se foi bem, a gente começa a jogar mais longe. O cachorro foi com intensidade e pegou, ok. A gente vai testar hunting, ver se o cachorro tem realmente vontade de procurar essa bola, porque muita gente confunde. A gente sempre tá em busca de cachorro que seja retardado por bola. De fato é, tem que ser retardado. E não gostar de bola. Gostar de bola, minha Golden gosta, Shih Tzu gosta, a maioria dos cachorros gosta. Você falar Malinois e Pastora Alemã, é muito difícil pegar um cachorro dessas raças que não gosta. Mas a gente tá em busca de quê? Que seja retardado. Ok, mas só ser retardado por bola não quer dizer que o cachorro vai ser bom. Então, se ele não tem um bom hunting, não adianta. E o que mais a gente vê é cachorro doente por bola, mas que não gosta de procurar. E se ele não gostar de procurar, é um teste que a gente vai fazer, que se ele não gostar de procurar, não adianta também. O que que dá sustentação numa busca lá na frente? É, então o cachorro tem um impulso pela bola alto e tem um hunting alto. Porque se é polícia, você sabe mais do que eu. Você chega lá numa busca, às vezes você vai passar horas lá. E o cachorro tem que procurar, procurar, e não encontra nada. Mas se ele não tem um impulso forte que faz com que ele ative, dê sustentação pra ele procurar, não adianta. Então, esse é um dos testes que a gente faz. Às vezes o cachorro tem hunting. O que a gente gostaria de fazer era o quê? Um gramadinho, uma grama um pouco mais alta e num ambiente fechado. Porém, quando a gente tá em teste, normalmente a gente não consegue esse ambiente fechado. Tá? Então, a gente faz o teste de hunting numa grama. Joga a bola, some do visual, a gente deixa pra ver se o cachorro usa o nariz. E aí é questão de feeling mesmo pra avaliar se a intensidade tá boa, se não tá boa. Será que não tá boa porque não foi estimulado? Ou será que não tá boa porque o impulso é ruim? Isso aí é feeling do cara de entender aquilo ali e ter do fornecedor também um feedback de que já foi feito pra tentar pensar, não, beleza, eu levo esse cachorro e tento ver se isso vai virar lá ou não, deixa quieto esse cachorro. E aí, depois que a gente testou o impulso por bola, hunt, a gente vai testar a segurança. Hoje tá mais fácil de testar a segurança, por quê? Porque hoje a gente chega numa cidade de porte médio pra grande, a gente põe o cachorro dentro do reboque e vai numa pets, numa cobase. Ali é um lugar que tem, que você tem autorização pra entrar com o cachorro. Então, ali você entra, você vai ver se o cachorro é seguro, tem muita gente andando por ali, você joga um objeto perto dele, um carrinho daqueles de compra, você bate alguma coisa. Então, você vai entender o cachorro, se ele é um cachorro seguro, entendeu? E ali, por que que ali eu gosto de treinar muito, fazer muito teste nesse tipo de lugar? Porque lá tem muito cheiro de outros bichos. Então, ali, você anda com o cachorro, ele ok, tá normal, você joga a bola, se ele pegar a bola e ficar ali com ela, carrega ela o tempo todo, independente dos cheiros, e não soltar pra encherar aquelas coisas, já é uma informação muito boa que o cachorro me passa. Então, normalmente, esses são os tipos de teste que a gente faz no local do fornecedor, né? Se a gente conseguir um êxito nesses testes, a gente tenta ver com o fornecedor se ele dá uma garantia mais extensa pra gente, a gente traz pro canil, e ali no canil a gente repete esses testes por mais alguns dias, e depois, se passou nesses testes, a gente manda pros raios-x pra ver se é questão de saúde. Mas, basicamente, é isso, entendeu? Tem lugar que você consegue fazer mais testes, tem outros lugares que você nem consegue fazer nenhum teste. Você joga dentro do cá, traz pro canil e tenta. Isso aí, então, pros cães de detecção, você avalia hunting, avalia caça, avalia segurança dos cães, saúde depois, e os de proteção. Como é que você tem feito? Cara, de proteção, além dessa questão dos testes que eu te falei aí, lógico, né? Quando a gente fala de proteção, o que a gente tá falando de cachorro de proteção? Se é pra duplo emprego, é pra cachorro de faro e proteção, pra polícia, tem que fazer todos esses testes, e aí a gente tem que entrar na parte da proteção. O que a gente vai avaliar na parte de proteção? Se o cachorro tem uma boa mordida, se não for um cachorro que não teve um estímulo, se ele não foi treinado, a gente vai puxar na caça ali mesmo, ver a potência da mordida do cachorro, e vai testar a questão de firmeza de nervos, né? A gente vai exercer uma carga de pressão em cima, e vai ver se ele aguenta. Um teste bom pra exercer com o cachorro de proteção é ver se ele abre uma agressão, mesmo sem nenhum tipo de equipamento. Só que aí você precisa testar num ambiente um pouco mais neutro, né? E ver realmente se o cachorro abre. Porque tem muito cachorro que às vezes você passa um manguinho, ele abre a caça, ok, você vai dar uma mordida, faz uma pressão. Isso é uma coisa. Só que na hora que ele tá separado ali, preso num cabo, que o dono dele não tá do lado, e chega uma pessoa estranha, e começa a ameaçar ele, muitos deles podem correr. Aí também não adianta, se ele correu ali também, não adianta que eles testem pra trás. Tudo bem, Hugo, pode ser treinado? Pode ser treinado, mas você tá ali avaliando, entendeu? Então você tem que ter o feeling pra entender se aquilo, o treino vai corrigir ou não, né? Ou se é um problema de insegurança do cachorro, né? Isso. Só que a gente tem que desencarnar do negócio. Aqui no Brasil, a busca por cães de dupla emprego, ela é mínima, né? Ela é mínima. A maioria dos dupla emprego é mais pra ir pros Estados Unidos, né? E os cães de guarda, o que você costuma avaliar? Você já também já vendeu o cão pra empresa? A gente vende cachorro pra presídio, né? Vende cachorro pra segurança pessoal. Não é uma saída muito grande desse tipo de contrato, né? Cachorro pra proteção. Mas às vezes sai. Isso é questão de avaliar o que cada cliente quer. Eu posso ter uma cliente, uma senhora que chega lá, Hugo, eu quero um cachorrinho pra vigiar a minha casa. Eu e meus netinhos, minha esposa, papapá. Então esse cachorro de segurança não pode nem ser um cachorro duro, tem que ser um cachorro fácil de mexer. E normalmente, talvez ele nem seja também um cachorro muito bom na proteção. Talvez é um cachorro que só vai latir. Ah, posso chegar lá, pode me chegar um cara de um presídio e falar, ó, eu quero quatro cachorros, o último que a gente vendeu lá pro Tocantins. Eu quero quatro cães pra vigiar um perímetro de um presídio. O cachorro lá tem que querer matar qualquer um. Cara, aí não é nem treino de proteção, é aquele esrote malvado que é mal por natureza. Ele quer matar qualquer um. Então, independente se você treinou muito a proteção ou não. Ele é um cachorro difícil de fazer amizade. Então esse tipo de cachorro. Ah, é um cara que só quer um cachorro pra segurança pessoal. Aí é um cachorro sociável, que vai nos lugares, não sente medo, ele tolera pessoas novas próximas dele, entendeu? Tem uma mordida boa, tem um impulso bom, aguenta a pressão. Aí já é um cachorro diferenciado. Esse tipo de cachorro de proteção pessoal, normalmente ele é muito próximo de um cachorro pra polícia também, um cachorro de proteção pra polícia, porque também o cara da polícia ele quer um cachorro seguro, né? Ele quer um cachorro que vai em qualquer lugar, ele quer um cachorro que aguenta a pressão. Só que o da polícia vai ter mais a questão da detecção, né? Então tem que ser um cachorro que faz as duas finalidades, né? Mas assim, não é um nicho assim que a gente se dedica tanto, entendeu? O lance das detecções hoje é muito mais presente no nosso, nossa empresa do que um cachorro de proteção. A gente tem, porque a gente ministra curso de proteção o tempo todo lá, então a gente tem os nossos cães de proteção. Mas não é assim, não tem tanta saída não, pra falar a verdade. Quando a gente fala de empresa não tem tanta saída não. E o, nessa seleção toda aí, algum cachorro já tentou te matar? Cara, já? Não vamos muito longe não, eu tava lá em Itajaí agora, poucos dias atrás, e fui no canil de um cara lá testar uns cachorros e tal, não, beleza, os cachorros são tranquilos, não sei o que, pra pegar lá e tal. E aí eu fiz, como eu expliquei pra vocês, eu vou no canil e quero pegar o cachorro, né? Então eu cheguei no portão do canil, também foi, eu fui também meio, meio, meio quarta-feira também, eu cheguei lá, o cachorro já demonstrou um pouco de agressividade. Eu mostrei a bola, ele desligou da agressão, pelo menos eu achei que tinha desligado, né? No que eu abri pra pegar ele no canil, ele já me deu uma beliscada na coxa, eu fechei o portão, fechei o portão e falei pro cara, tira ele pra mim. E aí ele tirou e tal, ficou ali testando, brincando com o cachorro, eu orientando ele e tal, só que eu vi que o cachorro ficava me olhando demais, né? Eu falei, precisava testar aquele filho da puta daquele cachorro, né, velho? Tava lá só pra isso, fui lá em Itajaí. Aí, beleza, o cachorro focou um pouco na bola, ok, eu falei, me dá o cachorro agora. Meti a mão na guia e peguei a guia retrátil, só que eu peguei ela travada já. Meu irmão, o cachorro já soltou toda a bola e deu uma pregada na minha perna, né, meu irmão? Mas assim, mordeu com gosto mesmo, sabe? E aí já deu um rasgado na perna ali e tal. Aí já devolvi o cachorro pro cara, falei, pronto, tá reprovado. Não quis levar, não entendi. Não quis levar. Já foi atacado por algum putebol? Já, seu filho da puta. Já fui sim, cara, uma vez lá no caninho, um cachorro de cliente, né, tava hospedado lá, esse cachorro morava lá no caninho, já morreu já também, de velhice também. E eu dei um vacilo, fui pegar um cachorro lá pra treinar e... E peguei, abri a baia errada, não tava identificado, né, cara? Aí eu abri a baia, o bicho já passou a cabeça, o tronco e eu tentei fechar e esse bicho não ia pra trás e gritando com ele pra ver se ele voltava. Ele não passou, ele não voltou, na verdade, né, e veio pra cima de mim, né, saiu e veio pra cima de mim, jogou no chão, mordou, não é cara, partiu meu beijo aqui em quatro pedaços, aqui no rumo do bigode, fez um buraco, arrancou minha mão, o meu dedo, não sei o que, foi um sanhaço danado, meu irmão. E os funcionários estavam lá, né, estavam todo mundo lá, mas estavam cortando grama, outros fazendo não sei o que, ninguém escutou eu gritando no chão lá, foi um sufoco, na verdade, né, tipo, deu um apagão, sacou? Eu acho que você, como polícia, eu já vi muita gente falando um negócio, a primeira vez que o polícia tá na troca de tiro, ele dá uns apagão, assim, um antigão tem que lá, sai fora, velho, tá aí o cara fica, não sabe o que que tá acontecendo, eu acho que eu entrei nessa, e demorei alguns segundos ali pra acordar e ver o que tava acontecendo, tentar levantar, porque eu acho que tava mordendo a minha cara, né. Como é que tu faz pra selecionar as pessoas pra trabalhar no, no teu canil? Em vista que pode acontecer esses incidentes, pra que isso seja evitado, qual é o teu princípio de seleção, como é que você treina essas pessoas? Cara, o treinamento é o seguinte, você precisa pegar um funcionário mais antigo, explicar pro cara como que é o manejo, né, de canil, a gente toma cuidado com certos cães, só que o que que acontece? Nos últimos, nos últimos anos aí, eu posso falar que talvez aí no último ano, a gente teve uma atitude, a gente parou de receber cães agressivos, cachorro de cliente, da destramento básico, a gente não pega, cara, não pega, ah, não, eu vou pagar, não sei o que, não, não pegamos cachorro agressivo pra ficar mais no canil, por que que eu não faço isso? Porque é muito difícil, o cara que tá ali limpando canil, se especializar e conseguir entender, ler o sinal de que aquele cachorro é um cachorro perigoso, então eu não fico tranquilo, eu não tava ficando tranquilo, sabendo que eu não tava lá, um funcionário tava sozinho num fim de semana, entrando no canil de um cachorro perigoso, então a gente adotou isso como regra, se for agressivo, a gente não pega mais pra ficar lá no canil, nem pros treinamentos nossos de polícia, nem pros cachorros de segurança, nem pros cachorros de proteção pessoal, mas, hoje a gente ensina pros meninos que entram lá, a forma certa de manusear um cachorro, explica pra ele quais são os sinais que o cachorro dá antes de fazer uma mordida, a gente ensina pro cara fazer uma avaliação corporal do cachorro, das atitudes do cachorro, do que que pode virar um ataque contra ele, entendeu? Mas, hoje a gente tem os meninos que sempre ficou muito tempo com a gente lá, né? Pra questão da turma que faz a limpeza dos canils, o manejo do canil, é isso aí. Agora tem já mais os caras que são treinadores, né? Que já vem com uma certa experiência, essa galera não tem muito o que explicar, já são adestradores, já conhecem do negócio, né? E acaba que é eles, acaba que treinam os funcionários ali que manuseiam diariamente na parte da limpeza e do trato dos cães, né? Mas eu acho que a melhor coisa que tem que fazer é não ter esses cachorros no canil, entendeu? Porque aí você fica despreocupado, né? Porque esses tempos lá no canil, não vamos muito longe, não. O cara foi pro primeiro dia dele, primeiro dia de serviço, ele foi pra fazer um dia experimental ali. Já se lascou. Estudante veterinária, beleza. Aí o Evandro trabalhava lá comigo, falou, ó, esse canil aqui você não entra, eu vou tirar o cachorro primeiro, depois que eu tirar você entra lá e limpa o canil, ok. O Evandro foi lá e tirou o cachorro. O que o Evandro ia passando o portão do canil, o menino abaixou do lado do cachorro pra pegar a mangueira no chão. O cachorro virou, bateu o dente aqui, cortou debaixo do olho, foi até a ponta do nariz, deu 25 pontos, cara, foi por cento cirúrgico. 25 pontos. Quase perde a visão. O tanto de ponto que ele teve na cara foi o que eu gastei pra consertar a cara dele, entendeu? E aí, porque ele não era um funcionário do canil. Isso no primeiro dia já. Isso na primeira hora, isso foi 9 horas da manhã, entendeu? Mas enfim, por isso que eu falo, não pode vacilar, isso foi um cachorro que a gente comprou pra essa finalidade de cão de detecção, o cara fez alguns testes, mas não falou pra gente que era um cachorro reativo. Quando esse cachorro chegou lá que a gente começou a fazer os primeiros treinos com ele, a gente começou a entender que esse cachorro era um cachorro extremamente reativo. E aí a gente devolveu pro cara, ele falou, não quero mais, doa ele aí pra alguém, né? Então assim, acontece essas coisas. Às vezes o cara não tinha nem leitura pra saber que esse cão era reativo, né? Te entrega lá ou de má fé mesmo. Como era um treinador de cachorro, eu acho que foi mais má fé mesmo. Má fé mesmo. Eu boto fé. E Hugo, eu tenho visto que você tá treinando agora a border coller surpreendendo o Brasil com uma raça incrível. Me fala das raças hoje do Brasil que mais desenvolvem esse tipo de trabalho. Se tem alguma raça que é melhor do que a outra. Por que border coller? Fala pra gente isso aí. Ah, hoje a gente pensa as raças pro trabalho de polícia, balinois e pastor alemão. De fato, eu acho que depois vocês perguntam pro editor aí qual que é a porcentagem. Mas lá no meu canil eu posso falar pra você que é 98%, talvez dependendo do ano, foi 100% das raças vendidas pra polícia foi pastor alemão e mali. De fato são essas. E tem ano que uma vende mais, mais pastor, tem outro ano que vende mais mali. Mas na média eles são bem iguais ali. Só que há uma tendência, cara, de... Há uma tendência do pessoal querer uns cachorros de porte menor. Entendeu? Isso é uma tendência que tá tendo no momento. Então chegou os... Os cocker, tem os springer e tal e os border ele entrou nessa parada. Entendeu? Apareceu alguns borders. E por que que eu acho que o border ele tem tudo pra se dar bem com relação a esse trabalho pra detecção? Porque se você for pensar bem, quais são as raças hoje no Brasil que tem seleção pra trabalho? Pastor e mali. Pastor e mali. E border collie? O tanto de criador de border collie que tem espalhado pelo Brasil inteiro com a função de pastoreio. É uma função de trabalho. Só que nessas linhas de pastoreio sempre vai ter uns border collie alucinados por brinquedo. Então se a gente for pensar as três raças hoje no Brasil que tem seleção pra trabalho é mali, pastor alemão e border collie. Então eu acho que o border collie vem forte, ainda mais as linhas de pastoreio que tem uns cachorros pequenos, eu mesmo tenho dois lá que tem 10 quilos, 10 quilos e meio. Então são talvez até mais leves do que o próprio cocker spaniel porque o cocker apesar de ser baixinho é ossudo, é grosso, é pesadinho. Então eu acho que é uma raça legal. Não tem uma saída muito boa ainda aqui no Brasil, infelizmente não tem. Tem uma certa dificuldade na venda desses border collie, mas eu acho que em breve vai ter uma procura bem maior, entendeu? Bem maior. Mas de fato é as três raças que eu tenho mexido, né? Agora lógico, tem aí os cocker, mas eu não tive oportunidade de mexer aqui no Brasil, né? Eu mexi com springer nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu cheguei a pegar um springer, mas ele tinha chapa D, aí eu nem treinei, entendeu? Labrador a gente mexeu muito no início, labrador e golden, mas hoje em dia não acha mais labrador que presta, os labradores de hoje virou rottweiler, é da estrutura de um rottweiler, não tem impulso nenhum, então não serve para a não ser para show lá, né? Para a companhia, né? E depois disso, essas são as raças que a gente mais usa mesmo, né? Não tem muito para onde correr, não. E como que foi essa experiência sua lá nos Estados Unidos? Você esteve nos Estados Unidos e Nigéria, né? Com viagens internacionais a trabalho. Conta para a gente como é que foi isso daí. Cara, o primeiro, o Ken sempre esteve aí, né? Sempre convidou a gente, o Heitor teve, teve uma parceria muito boa lá com o Ken, eles acham que são a parceria deles, um dos negócios dele e acabou que o Heitor me convidou também para estar indo lá, né? A gente foi em 2016, Heitor, Léo, eu, foi a primeira vez, passou 20 dias lá, a gente foi na época do Olympics, foi uma experiência bacana, ver como que funciona o Olympics K9, conhecer muita gente, é muito interessante, né, cara? Tem gente do mundo inteiro lá naquela empresa, né? Tem gente do mundo inteiro, você vai conhecer cara da Europa, você vai conhecer gente dos Emirados, você vai conhecer da América do Sul, de onde você imaginar vai ter gente lá, Coreia, diabo a 70 de gente vai ter lá. E aí a gente foi em 2016 e depois teve uns convites para a gente ir também, né, para fornecer cachorro, sempre a gente ia com a intuito de levar os cães lá para o Ken e nisso a gente acabava passando uma temporada lá, entendeu? Então foi bacana, a gente, sei lá, teve umas 5 ou 6 temporadas lá no Ken de ajudar ele ali com alguma coisa e tal, né, ajudar, treinar os cães e estar junto com o Ken. Sempre foi muito bacana, cara, o Ken sempre foi muito receptivo, o Ken sempre foi um paizão para a gente lá, né? A gente treinou muito cachorro lá, aprendeu muito com ele, né, o Ken é um parceirão. E, Hugo, depois que esses cães são selecionados, estão prontos para o trabalho, como é que esses cães são vendidos para a polícia? Qualquer pessoa pode vender um cachorro para a polícia? Você tinha perguntado, só um minuto, Ramos, você tinha perguntado da Nigéria. A Nigéria foi um convite do David, o David convidou o Heitor para ir lá fazer a... ministrar um um seminário para o pessoal da polícia. do David Bimp da Saint-Logic, isso. E aí, precisava de dois, o Heitor me convidou, a gente foi junto, fez esse trabalho lá, a gente ficou dez dias, se eu não me engano, fazendo o treinamento dessa galera. Foi uma experiência bacana, cara, assim, inesquecível por sinal. Fala para a gente um perrengue que você passou lá na Nigéria, como é que foi essa viagem? Parece com o Brasil ou não? Cara, não... Assim, as comidas lembram bastante, um povo alegre, mas é uma pobreza, né, meu irmão? Eu acho que é um país bem mais pobre, né, e assim, sabe o que eu achei que foi massa da Nigéria? Porque eu acho que como a gente estava, eu estava, eu tive essa percepção, não sei o Heitor, depois vocês perguntam para ele, eu tive a percepção de que a gente estava indo muito para os Estados Unidos, a gente ficava naquela, Estados Unidos é bom demais, Brasil é uma bosta, Brasil é uma bosta. Cara, quando eu cheguei na Nigéria, eu falei, não, o Brasil é bom, velho. Mudou um parado. Dá para piorar bastante essa porra, né? Assim, muito pobre, legal, é uma cultura diferente, né, cara? O que você achou do nível do treinamento dos policiais lá na Nigéria com relação ao trabalho de cães? Sério? Baixo para caralho, muito baixo, o nível dos cães muito baixo, o nível dos caras muito baixo, muito carente de conhecimento, muito carente de conhecimento, muito, muito carente de conhecimento. E esses caros 10 dias conseguiram passar alguma coisa para o pessoal, o que você acha que rendeu disso daí? É porque na verdade a gente foi com o intuito de fazer a seleção dos cães, com o intuito de fazer a seleção dos cães e treinar o pessoal, né? E se eu não me engano era cerca de 30 cães. Esses cães já estavam lá. Já estavam lá. A polícia tinha disponível e vocês iam selecionar. Isso, eu acho que desses dois, dois eram que tinham vindo da Europa, se eu não me engano é isso. E aí o que que acontece? Eu e o Heitor pegou firme no primeiro dia na seleção desses cachorros. Quando a gente parou no final do dia, meu irmão, tinha sobrado dois cães para o trabalho de detecção, porque a gente foi bem... Bondoso. Bondoso. Era um tipo um pastor alemão de oito anos, manco, mas era bom o cachorro, mas já desplazia, já estava comendo até a orelha dele. E tinha uma fêmeazinha de pastor sem treino que era mais ou menos, mas que a gente falou, bicho, vamos treinar, né? E aí ficou um sanhaço danado lá, porque aí já não tinha cachorro para treinar, e não sei o que não combinou lá no final, a gente selecionou mais alguns cães para o trabalho de proteção, mais sete cães para o trabalho de proteção, também na raça, né? Para fazer esses cachorros. E a gente se dedicou a treinar esses dois cães, a esses outros sete de proteção, eu e o Heitor pegando firme todo dia, tentando ajudar esse pessoal, passando técnico, passando técnica de treinamento de cachorro, passando técnica de manuseio, de manejo do canil no dia a dia, né? Os caras não faziam nem manejo direito, né? Caramba. Sim, era precário o nível dos caras de trabalho de canil. E trazendo aqui para o Brasil, o que você tem visto do nível das polícias no que diz respeito aos cães de detecção? Cara, a gente acompanha isso desde 2003, né? Desde 2003. Eu posso falar para você que atualmente eu acho que o nível do trabalho de cão de polícia no Brasil é muito bom. Pode melhorar? Pode melhorar, como tudo pode melhorar, né? Mas eu acho que o trabalho é muito bom, cara. A turma tem se especializado bastante, o nível dos cães tem melhorado bastante. O Brasil, ele teve uma... Ele teve um divisor, né? Dos cães de polícia ali, na cultura de cães de polícia, né? Que foi ali, eu acho que foi ali na época de 2007, se eu não me engano, que foi na época do Pan-Americano do Rio de Janeiro. Os caras... A água bateu na bunda, né, cara? Porque aí juntou os polícias que foi convidado pela Força Nacional para trabalhar. E o cara era obrigado a levar o seu próprio cachorro, não era cachorro da instituição. E quando eles chegaram lá, eu não sei se vocês sabem, mas quem fez a seleção desses cães foi o Ken, lá da Von Lee Keno. Então, o que acontece? O cara chegou lá e entregou os cachorros, o Ken e a equipe dele foi testar, e assim, acho que grande parte desses cachorros reprovaram. Então, a gente tinha os melhores departamentos de polícia do Brasil lá com os cães, e no final, a maioria dos cães tinha sido reprovados. Então, ali, eu acho que a água realmente bateu na bunda, a galera se deu conta de que o nível estava baixo e começaram a entender que precisava melhorar tanto a ponto de mudar a cultura, comprar esses cães, que foi onde a gente entrou com relação a vender cachorro. A gente tenta passar essa visão hoje. Às vezes, as pessoas confundem muito, né? Quando a gente fala de venda de cachorro, o cara fala, ah, um vendedor de cachorro fala isso é muito fácil, mas não é. Quando você pega e vai ver, para um departamento de polícia pegar e formar o seu próprio cachorro reenviável, formar um cachorro na instituição é uma máquina de comer dinheiro. Então, ali, eu acho que teve essa mudança grande e hoje, pelo que eu acompanho, tem, assim, excelentes profissionais trabalhando, policiais mesmo, né, que se dedicam ao seu cachorro, os caras estão em um nível bem interessante, né? Falta muito, tem muito para melhorar, mas eu considero que hoje, assim, hoje você vê muito cara trabalhando e tendo resultado e você vê que não é embuste, né? Os caras são tão focados, você vê que o nível da cachorrada é bem interessante, o nível de trabalho, o entendimento dos caras sobre o trabalho de detecção é diferente. Então, eu tenho visto muita gente se despontando aí, né? Muita gente se despontando. Pela época que a gente começou, pelo nível que a gente viu, que a gente vê hoje, eu acho que o nível está bem interessante, cara. Eu bato palma e eu acho que a galera está de parabéns pelo trabalho que vem feito e lógico também, né? A gente como empresa, né? A gente vem melhorando, né? Ano após ano o nível dos cachorros que a gente fornece, né? Isso também contribui, né, cara? Você dá uma ferramenta de qualidade para o policial, então facilita a vida dele, né? Um cara que já tem o mínimo de conhecimento que se dedica e tem uma ferramenta de qualidade, a chance da coisa acontecer e de dar certo é muito maior, né? Muito maior. Sem dúvida. E falando de polícia, essa questão operacional, você já teve a oportunidade de participar de operações reais que eu sei que a vivência de quem forma cães é tentar o máximo possível tornar aquele treinamento dos cães parecido com o que eles vão viver no trabalho. Sim. Você já conseguiu acompanhar algumas operações reais da polícia e participar de alguma situação que te fez mudar a abordagem com o treinamento dos seus cães? Com certeza. Particularmente, eu não gosto de acompanhar. Não é para mim, eu não curto estar ali naquele momento porque, assim, é uma parada de polícia, né, cara? O cara está equipado, é uma situação para o cara que está treinado para isso. Mas, de fato, a gente já teve que entrar em umas dessas aí e eu acho que as poucas vezes que eu fui, foi bom para ter um entendimento realmente do que que é a situação que o cachorro vai se encontrar. Hoje, por exemplo, a gente tem uma parceria boa com o pessoal da Denar aqui no Estádio Goiás, eles não têm canil, então eles precisam nas operações deles, a gente fornece os cães e a gente não está fornecendo para ajudar para ser bonzinho para eles, porque todos os cães que a gente põe nesse trabalho com eles lá são cães nossos que estão em formação, então é uma forma de eu ver se esse cachorro está no nível bom. Cara, o Ricardo, você que está lá na situação, você sabe, a energia é totalmente diferente, cara, é diferente do que você entra no treino, relaxado, o cachorro entra bem, cara, você entra numa casa onde o cara, o polícia acabou de entrar e quebrar a porta e gritar com todo mundo, está todo mundo algemado lá, parece que o cachorro reentra assim, caralho, que merda que está acontecendo. Ele percebe essa energia, inclusive do próprio condutor dele. Justamente, lógico, e com o decorrer desse trabalho, dessas repetições, o cachorro vai relaxando, tem cachorro que não está nem aí para nada, mas eu acho que boa parte dos cães, eles têm essa, eles conseguem captar esse tipo de energia, então é bom você ter um cachorro seu participando de uma operação dessa antes de você vender para você entender. Eu já tive cães que eu já tirei do trabalho para a detecção, após ir em um tipo de serviço desse, o cachorro chegou lá e meu irmão entrou em estado de choque assim mesmo. Ele já teve uns dois ou três cachorros que a gente já tirou. Particularmente, não gosto de participar, prefiro, se tiver uma situação dessa, mandar alguém, só que a gente acaba estando nesse tipo de situação por conta dos testes, então o pessoal vem de fora, de outros estados e vai fazer os testes, então a gente acaba indo em alguns lugares. Tudo bem, às vezes não é uma operação real onde o cara está cumprindo um mandato de entrar na casa e quebrar tudo, mas aí ele está indo a rodoviária, está indo a um terminal de ônibus, vai em alguns lugares e a gente acaba participando desses testes. Mas realmente... Que pode acabar desenrolando alguma situação ali. Pode, mas eu acho interessante porque a gente realmente vê, eu já sei, eu mudei muito a minha forma de treinar acompanhando esses testes, porque você sai do seu mundinho encantado de Bob ali, onde você está treinando, sempre as mesmas coisas e começa a entender realmente o que os caras estão querendo e o que eles precisam. É outra pegada, eu acho que quem não acompanha, o cara que fornece cachorro tem que estar vendo isso acontecer direto para ele entender realmente o que o cara quer. Porque hoje a gente... Antigamente a gente falava que entregava cachorro pronto, pelo menos eu falava que entregava cachorro pronto. Hoje a gente tem que evoluir, ainda bem que evolui. Hoje eu entendo o seguinte, a gente entrega um cachorro apto a iniciar o trabalho. É um cachorro que se você pegar, você pode levar ele numa operação, talvez você precisa de um cachorro para dar um confere ali no lugar do novato, é um cachorro que talvez precisa ver mais situações, ele precisa fazer a questão da generalização dos odores, como a gente treina só com odor sintético, com o centro lógico. Para você chegar lá, o polícia tem que mostrar as amostras reais para ele. Então tem muita coisa para o cara fazer, mas de fato são cães que estão aptos a trabalhar. Tanto é que agora, duas, três semanas atrás, a gente entregou um cachorro para a PRF lá em Goiás e no teste, na rodovia, os dois cães que estavam sendo testados marcou um armário dentro do ônibus e tinha cinco quilos de maconha. Então eu falo o seguinte, os cachorros estão aptos a usar o trabalho, porém tem que fazer muita coisa, mas o lance de ir lá e acompanhar faz com que a gente se antecipe aos testes e comece a treinar para as situações que o cachorro vai se deparar. E nessa linha, Ricardo, a gente começa a fazer o quê? A montar uma estrutura no canil para estar mostrando para o cachorro o que ele vai se deparar na rua, entendeu? Pelo menos tentar mostrar de uma forma mais agradável no canil. Quando a gente for para uma situação real, o cachorro já conhecer aquela situação e não ser uma coisa tão nova para ele e ser mais fácil. O que você tem lá no HR que simula esse tipo de situação aí? Ah, hoje a gente tem... A última estrutura que a gente fez foi uma casa nova, de dois andares, onde o cachorro tem que subir escada. É uma escada tipo no mesmo padrão de navio muito inclinada com os degrais vazados. Isso é muito difícil para o cachorro. Parece bobo, né? Mas é uma coisa que a maioria dos cães cola a placa. Isso. Na hora que você está lá em cima da casa e olha lá embaixo, até a gente humano fica com medo de descer, cara. Porque é canseiro. Então você imagina para o cachorro. Tem a escada de aspiral que também gera uma dificuldade enorme. A gente fez também um bagageiro de ônibus, simula realmente um bagageiro de ônibus, desses ônibus de rota interestadual. E a gente se atentou a esse bagageiro. A gente fez dois, mas esse, o assoalho dele é de metal para simular a mesma sensação tática que o cachorro tem no ônibus. Então foi uma das coisas que a gente fez agora por último foi esse bagageiro. A gente já tem um outro que a gente inicia que é de madeira. A gente tem hoje no canil tambor que o cachorro passa dentro que é uma... Tem cachorro que não quer entrar de baixo. Tem alguns tambores que os cachorros tem que transpor. A gente tem as salas de treino. Hoje a gente tem quatro salas de treino onde a gente faz a transição. A gente tem uma sala grande onde a gente faz o treinamento base, onde a gente dá aula, né? Tem uma pista no fundo do canil também que é uma área mais aberta, mas é dividida. São seis salas para treinamento. Então a gente tenta devagarzinho e a gente vai tentando colocar um ambiente ou outro, uma sala que tem só caixas para ele pisar e ver que o ambiente não é um ambiente estável para ele entender que aquilo ali também faz parte do dia a dia dele, né? E a gente tem alguns lugares externos do canil também que a gente usa para treino, né? Mas é isso, é tentando melhorar a estrutura gradativa. É meio canseiro, é meio caro para fazer isso, mas a gente vai lá pelejando. Legal. Para a gente entrar agora dando uma voadora, eu quero saber o seguinte, se o holandês presta para esse tipo de trabalho. Os caras estão querendo me matar por causa do holandês já, velho. Eu falo tanto desses holandês. Mas na verdade é o seguinte, é porque tem fanboy, entendeu? Os caras são fãs e ele não arreda o pai, ele fica cego e não vê. Mas eu entendo, não é maldade do cara. Sabe o que é isso, cara? Quando você para assim, quantas pessoas aqui no Brasil tiveram acesso a tantos cães de trabalho como o Léo, o Yasser, o Heitor e eu? Pouquíssimos. Quase nenhuma. Cara, quando você pega um cara puta experiente aí que já rodou para caralho, se o cara pegou e treinou para detecção, talvez assim, se você falar um cara super experiente aí, vou chutar para alto, talvez ele treinou 10 cachorros na vida dele. Quantos cachorros eu já formei? Quantos cachorros esse pessoal que eu já citei que já formou? Então a gente já viu centenas e milhares de cachorros. Quando a gente fala de cães que a gente já testou, a gente fala de milhares. Então a gente já viu muitos exemplares dessa raça. E aí você me fala o seguinte, eu vendi um holandês para o Heitor em 2007, 2008, se não me engano, em 2009, o Xandu, e depois ele vendeu para a PRF. E de lá para cá, foi aparecer um cachorro agora, o Zeus. Então são 20 anos, dois cachorros. E quando eu falo, eu não falo da raça, eu não falo que a raça é ruim. Mas esses dois apareceram para você ou esses dois foram aprovados dentre outros? Não. Só esses dois indivíduos dessa raça? só esses dois indivíduos dessa raça. Aparece e aparece, de vez em quando aparece um aqui e outro ali, mas assim, é muito poucos os indivíduos que aparecem, mas que realmente aprovaram foi esses dois. Então se você pensar em 20 anos, são dois cães só, cara, dois cães. E não é que eu não gosto da raça, eu acho que a raça, para mim, cara, é um mal e tigrado, não muda nada, é um mal e tigrado, os caras ficam nesse sanhaço aí e falando um monte de abobrinha que holandês é mais, está conversa fiada, o cara fala isso porque o cara tem um holandês em casa, dois holandês em casa, três holandês em casa e ele fala isso. Quantos holandês eu já vi na minha vida? Quantos holandês eu já vi nos Estados Unidos, entendeu? Então assim, até lá mesmo, a gente tinha uma piadinha, se for holandês, pode ter certeza que vai ter um probleminha aí, entendeu? Por quê? Porque é uma raça que não tem o padrão assim, para trabalho, não é uma coisa que está vingando, os caras não conseguem umas linhas de sangue boa, você vai ver na Europa os cachorros bons holandês da Europa que vai para os Estados Unidos, cara, tem certeza absoluta para você, meu irmão, 99% desses cachorros são mix, mix de malha, mix com holandês, mix com pitbull, entendeu? Então assim, não é uma raça que pegou, é mais fácil você ver bons border collies do que bons holandeses, cara, não é uma questão pessoal, eu não estou nem aí com a raça, para mim, se tiver mais essa raça, para mim vai ser melhor, eu vendo cachorro, então quanto mais cachorro eu achar melhor para mim, mas o lance é que a galera, eles ficam com raiva por eu falar que não tem quantidade de holandês e de fato não tem, se eu que estou no mercado selecionando centenas e centenas de cachorro por ano e não vejo, que importância tem a opinião do cara que tem dois cachorros na casa dele, quantos cachorros esse cara já viu na vida dele, então a opinião dele não faz muita diferença, eu acho que a minha vale porque eu vejo centenas de cachorro o tempo todo e esses cachorros não estão presentes no trabalho de cão de polícia, você vai ter uma unidade ou outra que tem? Claro, você vai ter, Bahia tem, Rio de Janeiro tem lá na Core, um monte de lugar tem, mas assim, em vista dos malhos, em vista do holandês, não representa quase nada, entendeu? Quase nada. E assim, eu acho que o nível da criação, que talvez seja muito baixo, e não é maldade dos caras, simplesmente que não chegou bons exemplares aí, talvez, tem um Jax lá no Rio de Janeiro da Core, que tem alguns holandeses, tem um menino do Canil Santa Loba lá em Wademar, lá na Santa Catarina, que tem alguns holandeses, até vi um cachorro da criação dele, que está com o Neylan, que é um polícia civil de Santa Catarina, um holandêsinho estava lá no Canil essa semana, muito legal, mas é muito pouco os exemplares, é muito pouco. Você vê algum holandês no esporte? No IGP, aqui no Brasil? Se você, talvez, forçar muito, talvez você vai ver um aí no Mondio Ring, talvez, então assim, eu estou falando, merda, simplesmente é uma raça que não pegou ainda, vai, talvez, Vito, talvez, a gente não sabe quanto. Esses cães de esporte, eles são mais favoráveis para esse tipo de trabalho? Ou é mito? Não, eu acho o seguinte, é mais fácil você encontrar um bom cachorro com o pessoal que está treinando para esporte, do que um aí fora, entendeu? Por quê? Porque o cara, a gente julga que o mínimo, um cara que está trabalhando com esporte, ele entende os impulsos, não é possível, se ele está lá treinando um cachorro para IGP e não entende quais os impulsos necessários que um cachorro tem que ter, aí é o fim. Então, essa turma, normalmente, tende a ter cães com os impulsos melhores, porque aí ele comprou para aquela finalidade, ele pegou de um criador de uma linha de sangue de trabalho, esperou para pegar o cachorro dele, então eu acho que é mais fácil encontrar, eu pelo menos, eu falo por mim, não sei pelos outros, eu encontro cães de níveis melhores dessa turma do esporte do que fora, entendeu? Só que também, eu acho que, talvez eles não sejam nem um terço dos cachorros que a gente tem fornecendo aí para a polícia que vem do pessoal do esporte, porque o cara compra aquele cachorro para ele treinar, então para ele se desfazer daquele ali é muito difícil, só se aconteceu com ele. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm quando pegam esses cães de esporte para treinar para o trabalho de polícia? Talvez é o seguinte, como o cara às vezes ficou com um cachorro ali um ano, talvez dois anos treinando, quando você para e pensa um cara do IGP, o que ele faz? O cachorro faz todos os exercícios e ele dá o brinquedo, então o cachorro entende que o brinquedo vem dele, entendeu? Então na hora que você está ali no trabalho de detecção, o cachorro sente uma dificuldade na busca, o que ele lembra? Quando ele vem, ele entra num conflito, ele entra naquilo que ele aprendeu primeiro, quando ele tem, ele recebe o prêmio sempre do cara, então ele entra numa zona de estresse, ele volta no cara e espera o brinquedo, então você tem que fazer treinos específicos para deixar o cachorro mais independente, entendeu? Talvez o nível de obediência possa te atrapalhar um pouco, eu comprei um cachorro agora extraordinário do esporte, extraordinário, só que ele estava muito com a obediência muito forte, estava quebrando a atitude dele, será que era um cachorro tão bom, cara, que foi assim, poucos dias, eu já estraguei toda aquela obediência dele e agora ele já está com uma puta atitude, então eu acho que é mais isso, é algumas coisas que acontecem, o cara paga direto, então o cachorro sabe que a bola vem do condutor, do treinador, então o cachorro tende a virar e tende a querer ir no cara para receber o brinquedo e atitude, talvez. Hugo, qual que é a tua raça preferida? Fala aí. Cara, se fosse para me pegar hoje, talvez eu pegaria um pastor alemão, mas o meu cachorro atual é um Malinois, talvez eu goste dele muito porque talvez ele se parece muito mais com um pastor alemão, né? Está no corpo errado. Está no corpo errado. Bonitão aí, já tomou uma mordida dele? Já. Isso aí, porque a energia ele... Ah, você também, né? Meio fraquinho, pequenininho. Mas assim, cara, eu de fato, eu gosto muito do meu cachorro porque ele é um cachorro bem centradão, não é um cachorro agitado, ele é um cachorro com os impulsos bem fortes. Apesar de eu não gostar tanto dele na detecção, ele faz, mas eu não gosto tanto, eu sei dessa limitação dele, ele é um cachorro muito mais forte na proteção. Passa uns filhos bons também. passa uns filhos bons. Eu, velho, às vezes eu vejo uns males tão bons que eu falo... Agora, essa semana, voltou lá no canil para um treino para passar uma semana que a gente estudou arte, que é o cachorro da linha de sangue de vocês. Cara, que cachorro espetacular, meu irmão. E aí, às vezes, eu vejo uns pastores igual o que eu comprei agora, eu fico na dúvida. Para mim, não faz a menor diferença. Pode ser male ou pode ser pastor, eu fico em cima do muro nessa aí. Eu fico em cima do muro. Igual o Insane, aquele cão que era um PA e que eu falava que estava no corpo de male porque o bicho era totalmente male. Para a gente fechar, quais são, hoje, os melhores, você que lida com muitos fornecedores aí no Brasil, de PA e de male, quais são os melhores criadores que você julga aí para a sua área? Que te passam mais cães e que te dão mais qualidade nisso daí. Cara, quando a gente fala de male hoje, a gente, assim, eu não sei falar para você de números de cachorro que eu peguei de tal linha de sangue. Eu confesso para você, cara, que uma das coisas que eu não me importo tanto e que eu me passo abatido é o lance das linhas de sangue. Às vezes o cara vai lá e fala, é filho desse fulano, é filho do Beltrano. O Mário lá de Uberaba, por exemplo, que é muito meu amigo, ele me ajuda a arrumar muito cachorro. E toda vez que eu vou lá ele me fala das linhas de sangue, esse cachorro que você comprou é filho do fulano, filho do Beltrano, neto. E aí, tipo, passou dois minutos, eu já não sei nem mais quem que é o pai do cachorro, né? Eu não estou nem aí, eu olho muito mais o indivíduo. Mas eu vejo, assim, tipo, a história alemã, eu tive bons cães da linha do German Dogs, né? Eu tenho bons cães da linha do Mário, lá de Uberaba, que é do canil Lupus Vilvante, que é do Mário. Eu tive bons cães do Black Jack, que é do... do menino lá do Marco de Uberlândia. Como que é a linha de sangue dele lá? É o Uberlupus. Uberlupus. É. É filho do Black Jack, eu tive bons exemplares dos cachorros de lá. É... Cara, é... Dos pastores, eu acho que muitos dos cães provenientes dessas linhas de sangue, e teve outros também, porque às vezes eu não me recordo bem. Uma linoa, a gente teve os cães que vieram de vocês, aí o Dart, a Lu, teve outro cachorro aí que eu não me lembro bem. Da linha do... do... do menino lá de São José dos Campos, do Pablo, sempre tem uns cães que são legais, né? O dos mali é mais... é mais aberto, né, cara? Você não vê muito o pessoal falando das linhas de sangue ali, né? Mas enfim, eu acho que tem bons canis hoje, muito bons criadores, né? Muito bons criadores, tanto de mali quanto de pastor alemão no Brasil hoje, o nível dos cachorros tá muito bom, né, cara? O nível dos cachorros tá bem interessante. A gente tem conseguido encontrar bons cães. É porque hoje tem uma turma frenética aí comprando cachorros, então tá difícil de achar muito mais porque tem mais gente comprando, né? Mas o nível tá legal hoje dos cães. Legal. Hugo, pra galera que quer sair desse mundo pet assim como você saiu junto com o Heitor e que quer começar nesse mundo profissional de verdade que são os cães de trabalho. Deixa uma dica aqui pra essa galera pra que eles possam se tornar tão bem-sucedidos quanto você. Me fala aí o que... quais os passos que essa galera tem que seguir. Deixa uma dica aí pra eles. Cara, eu acho o seguinte, a galera que começa hoje, eles têm uma... eles têm uma facilidade diferente do que a gente... quando a gente iniciou, né? Você pega ali quando eu comecei, quando o Heitor começou ali... Não precisa dar cães em cima. O Heitor é bem mais antigo, né? Porque o Heitor deve ter uns 70 anos já. Mas assim, eu falo que na época que a gente começou, você não tinha muita opção de conteúdo, né? Conteúdo grátis ali na internet. A gente... Os livros que a gente tinha na época ali, cara. Pensa 20 anos atrás os livros que tinha, as reportagens que tinha era coisa de cães em si. A internet nem funcionava naquela época direito. Não, hoje não. Hoje você dá um clique ali e tem todo mundo explicando um monte de coisa e tal. Então é tudo muito mais fácil, né? Só que a galera precisa ter um foco, né? O cara quer mexer com tudo ao mesmo tempo. O cara quer ser bom em cachorro de polícia, cão de obediência, cão de esporte, cão de ringue, agilha. O cara quer fazer tudo. Tem que ter um foco. Tem que ter um foco. Tem que estudar bem, né? E tem que procurar... Eu acho que procurar as pessoas certas. O cara quer aprender sobre cachorro de polícia e está fazendo curso com o Zezinho lá que fala que treinou um cachorro. Então não faz muito sentido. O cara quer aprender mesmo. A melhor coisa que ele pode fazer é ir lá no Canil HR que lá ele vai ter uma gama de curso que vai ajudar. Vai lá que a gente vai dar uma focinha pra ele. Lugo, muito obrigado pela tua presença incrível aqui no podcast da Distrito Canove. A gente queria te parabenizar com essa camisa aqui. Sempre muito bem-vindo aqui. É um prazer enorme você poder estar aqui. Obrigado pelo convite aí de vocês. Valeu demais. Sucesso aí no projeto de vocês. Obrigadão, meu irmão. Mais uma vez. E conte com a gente lá no Canil HR porque se precisar. Fala pra galera aí, ó. Entra lá no Instagram arroba Canil HR segue a gente lá que a gente tá sempre compartilhando conteúdo. Fechou? Excelente. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por mais um podcast aqui com vocês. Nosso amigo Hugo. Quem quiser conhecer o trabalho do Hugo Instagram do Canil HR fiquem à vontade. Esse cara aqui é um casca grossa na área de canje de trabalho de polícia. Entra lá, compartilha, curte, faz alguma coisa. Mas te move aí. Um abraço. Um abraço. Diga. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.